A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Nasci numa cidade bem pequena, apenas 8 mil habitantes, a 200 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Ali todos se conheciam, era uma cidadezinha calma, calma, não existia violência. As crianças brincavam na rua, ficavam brincando até a noite, somente parava de brincar quando a nossa mãe chegava e gritava, filha, vem pra dentro, chega de brincar. Era muito bom de se viver, o que faltava era emprego, não havia indústrias pra você trabalhar. Tinha duas opções, comércio ou serviço rural. A maioria trabalhava no meio rural, o comércio existente era pouco. Eu trabalhava na loja da Dona Rosa. Dona Rosa era muito conhecida ali na cidade, ela olhava a sorte, vinham pessoas de longe pra ver a sorte com ela. Ela lia a mão, conseguia enxergar o futuro da gente. Em época de política, era muito procurada pelos candidatos locais e de outras cidades também. As moças queriam saber quando queriam aparecer os seus pretendentes, principalmente aquelas que estavam encalhadas, elas queriam saber. Num certo dia, ela me pediu pra ler a minha mão. Eu não era muito de acreditar nessas coisas, mas tudo bem, concordei. Ela pegou a minha mão e começou a falar, nossa, estou vendo aqui que você vai conhecer um rapaz que vai ficar super apaixonado por você e vai te pedir em casamento, menina. Vocês irão namorar bem pouco e vão se casar, ele é de outra cidade. Estou vendo aqui, você vai morar numa cidade grande, bonita. Isso não vai demorar muito não, vai ser logo, bem logo mesmo. Aí sorri, mas no fundo, eu não havia acreditado. Achava tudo aquilo uma bobagem, uma pura bobagem. Nessa época, eu tinha 18 anos. Em menos de um ano, vem uma freguesa na loja e traz com ela um primo que estava a passeio na casa deles. Ele morava em Cuiabá. Ela me apresentava a ele. Conversamos, olha, uma simpatia de rapaz. Mas que simpatia de rapaz. No dia seguinte, ela voltava na loja somente para me dizer que o seu primo havia ficado louquinho, louquinho por mim. Falei para ela que havia gostado dele também. Assim começava o nosso namoro. Ele veio para ficar apenas três dias na casa do tio. Acabou ficando as férias todas. Voltava para Cuiabá e o nosso namoro agora continuava por cartas. Passados uns três meses, ele voltava, conversava com os meus pais e me pedia em casamento. Me levava para Cuiabá para conhecer os seus pais. Depois, voltamos e marcamos o nosso casamento. Coincidência ou não? A dona Rosa havia profetizado esse meu casamento. Nos casamos em menos de seis meses, depois que havíamos nos conhecido. Olha que coincidência. Eu que nunca acreditava em sorte, ficava abobada. Era de cair o queixo. Agora morando em Cuiabá, cidade grande, era tudo muito, muito diferente. Carros para todos os lados. Era gente para cá, gente para lá. Foi muito difícil em me acostumar. Assim que nos casamos, arrumei trabalho. Como eu tinha experiência em comércio, entrei a trabalhar numa loja. Sempre gostei de ter o meu dinheiro. Meu marido me dava de tudo, mas eu queria ganhar o meu próprio dinheiro. Depois de um tempo, engravidava do nosso primeiro filho. Foi uma gravidez tranquila. Fiquei trabalhando até bem perto do meu filho nascer. Naquele tempo, a mulher não ficava cinco meses em casa depois do nascimento da criança. Era apenas alguns dias e nada mais. Tinha que voltar para o trabalho. Meu filho veio ao mundo. Um garoto sadio, cheio de vida. Era uma beleza. Minha sogra era um amor de pessoa. Ficava com ele para que eu pudesse trabalhar. O tempo foi passando, nosso filho foi crescendo. Quando estava com dez anos, brincando num campo de futebol com os coleguinhas, caiu e quebrou a perna. Houve necessidade de fazer uma cirurgia. Ficou internado durante três dias. Uma enfermeira, uma senhora, que já estava prestes a se aposentar, cuidava dele. Cuidava muito bem dele, carinhosa, atenciosa, o chamava de filho. Durante os dias que ele ficou no hospital, ela foi para ele uma verdadeira mãe. Ou seja, uma verdadeira avó. Esse menino, na medida em que foi crescendo, gostava de se aproximar de pessoas bem mais velhas do que ele, para fazer amizade. Ele falava que garotos da sua idade eram muito vazios. Não tinha nada para oferecer. Somente falavam coisas bobas, bobagens. Já pessoas com mais idade falavam coisas úteis, na qual ele aprendia bastante. Arrumava namorada. Meninas bonitas, bonitas. Garotas da sua idade. Outras vezes, mais novas. Era um namoro curto. Logo, terminava, eu perguntava para ele, filho, cadê aquela sua namoradinha? Não veio mais aqui em casa? Ele respondia, olha, não estamos mais juntos. Não deu certo. Era sempre assim. Não parava com ninguém. Meu marido falava, filho, quem muito escolhe, acaba fazendo sempre uma péssima escolha. Ele ria. Durante um tempo, ele ficou sem namorada. Pelo menos, não trouxe nenhuma garota na nossa casa. Até um dia, foi num almoço de domingo. O nosso filho estava muito alegre. Aliás, ele sempre foi uma pessoa sorridente. Mas nesse dia, nesse domingo, estava mais sorridente ainda. Via graça em tudo. Brinquei com ele. Filho, você viu algum passarinho verde, viu? Sorrindo, respondeu. Não é verde não, mãe. É um lindo passarinho amarelo. Levantou-se da mesa e nos disse, vou dar uma saídinha. Depois eu falo desse passarinho amarelo para vocês. Comentei com meu marido. Olha, pelo jeito, nosso carotão está de namorada nova. Meu marido riu e respondeu, é verdade. Pode ser. No dia seguinte, ele me falou, mãe, no próximo mês, irei fazer aniversário. Para comemorar, irei trazer para conhecer a minha família. A minha futura esposa. Agora é para valer, mãe. Encontrei a minha alma gêmea. A senhora vai adorar conhecê-la. Pode ter certeza. Ela é linda. É uma gata. É uma pessoa que a senhora vai simplesmente adorar. Chegava o dia do seu aniversário. Preparamos uma pequena comemoração. Compramos bolo, salgadinhos, refrigerante, cerveja. E convidei um pessoal da família. Tudo preparado. Às quatro horas da tarde, ele chegava com sua nova namorada. Quando a vi, fiquei surpresa. Ela era uma senhora. Aparentava ser mais velha do que eu. Ali na sala, foi um silêncio total. Você não ouvia nem respiração. Ele a pegando pela mão, nos apresentava. Essa aqui é minha namorada, a Salete. Aproveitando essa reunião familiar, quero dizer que ficaremos noivos. Tirava as alianças do bolso e colocava no dedo dela e ela no dedo dele também. Todos nós batemos palmas e gritamos, Viva os noivos! Viva os noivos! Ele estava completando 28 anos e ela 59. Viúvo, tinha dois filhos casados, sendo um filho e uma filha e quatro netos. Ela era nove anos mais velha do que eu. Com um ano de noivado, se casaram. Ela fez questão de casar de noiva, na igreja. As alianças foram levadas por uma netinha. Ela e os filhos organizaram uma festa muito, muito bonita, linda, com direito à viagem de lua de mel e tudo. Estão casados há 11 anos. Ela cuida muito, muito bem dele. Ele é paparicado por ela? Existe um porém. Ela tem muitos ciúmes dele. Uma vez ele me falou que ela é uma morte pessoa, cuida super bem dele. É praticamente uma mãezona. Mas o que atrapalha é o ciúme exagerado que ela tem. Não pode nem pensar em sair sozinha de casa, a não ser para ir para o trabalho. Mas diz que é feliz ao lado dela. Ele sabe que os ciúmes que ela tem é pela diferença de idade. Atualmente, ele está com 39 anos e ela tem 70 anos de idade. Ela tem saúde. Porém, tem vezes que tem alguns esquecimentos. Mas faz parte da idade, ele fala. O importante é que somos felizes, viu mãe? Somos felizes. Mas olha, ela tem um ciúme doentinho de mim. Pela diferença de idade, mãe. Ela já está bem, 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 com uma certa idade. 70 aninhos. Olha, Paulo. Como mãe, eu gostaria que ele fosse casado com alguém da idade dele. Ou quem sabe até mais nova. Que pudesse dar filhos para ele. Assim, eu poderia ser avó. Mas as coisas, infelizmente, não são do jeito que a gente quer. Olha, confesso. Quando a vi pela primeira vez, eu fiquei simplesmente abobada. Meu filho, namorando uma senhora, na época, quase a 60 anos de idade, ele é meu filho único. Ela não pode dar filhos para ele. Quer dizer, eu jamais serei avó. Mas as coisas, infelizmente, não são do jeito que a gente quer. Tem de ser do jeito que deve ser. Obrigada por narrar a minha história.